Segura Sem conseguir Escorregando daqui e dali Malandreando eu vi vencer E no sufoco da vida foi onde aprendi Malandro, malandro que sou Eu não vou vacilar Sou o que sou, ninguém vai me mudar E quem tentou teve que rebolar Sem conseguir Escorregando daqui e dali Malandreando eu vi vencer E no sufoco da vida foi onde aprendi Por isso é que eu vou Vou, eu vou por aí Sempre